Porque a parte de arbitragem, também, é um grande desafio, tem atraso, porque normalmente é o juiz da casa, né? Então, olha, hoje pode-se dizer que os times, eles estão se conscientizando bastante de que isso não vale a pena, não leva a lugar nenhum, tá? É, tanto que no início do MTO a gente abriu uma discussão nos grupos, inclusive eu quero até voltar um pouquinho em uma das perguntas aqui, que você perguntou como que o MTO começou em Guarulhos, né? Isso, eu fiz a pergunta. Até foi falado aqui, já não passaram aqui pelo ponto aqui, o primeiro jogo, dia 2 de março de 2014, foi entre Porto FA e Águia de Prata FS. Esse foi o primeiro jogo, mas assim, a ideia do MTO, a princípio, ele era pra servir as ligas, pra que as ligas, quem tivesse uma liga de marcação de jogos pudesse cadastrar as ligas e através do MTO tornar online isso, sair do telefone, né? Só que até hoje a gente não conseguiu ser recebido por nenhuma, então a gente mudou o foco e fomos diretamente no público final, que são os times, né? E em Guarulhos... Perdão, mais ou menos quantos times na região de Guarulhos? Ah, caralho. Em Guarulhos tem cerca de uns 400 times, 420. Assim, se você, já que você falou já em números, em termos de números, eu gostaria imensamente que você talvez lembrasse, assim, você falou que é nível nacional, né? Você tem ideia de quantos times estão inscritos, no total, mais ou menos, por alto, assim, sei lá? Sim. Cerca de 2.500 times. Gente! A nível nacional, né? 2.500 times! O pessoal do sul, eles são fascinados por futsal, por futsal, por futebol de campo. Até as mulheres jogam muito, né? Bastante. Tem futebol feminino? Tem futebol feminino, mas como a gente não tem muitos times, como eu disse, não tem uma concentração muito grande, a gente acaba não conseguindo fechar esses jogos. E o maior sonho? Qual o maior sonho da MTO? Cara, o maior sonho da MTO é ter o centro esportivo, o meu time online. Seria? Seria algo inarrável pra gente. E através desse centro esportivo, a gente poderia trabalhar lá com crianças, né? Porque eu, particularmente, amo crianças. Eu estava acompanhando a entrevista aí do Luciano. Meu, fantástico. Tem que ter apoio pra que, justamente, a criança enxergue no esporte uma válvula de escape, como nós, adultos, também enxergamos. Trabalhamos a semana toda, a gente precisa de uma válvula de escape. Pra que não acabe pendendo pra outras coisas. E também com o público feminino. A gente organizou há bem pouco tempo um festival feminino e foi algo muito positivo. A gente aprende muito. Como eu disse, mulher, quando gosta de futebol, gosta mais do que homem. E tem uma particularidade que, assim, elas vão preocupadas em jogar bola. Não querem saber de nada. Elas querem jogar bola. Não tem muita maldade, não tem muita malícia. Tipo, estão preocupadas em jogar bola. Olha, recebi aqui uma pergunta de um dos nossos, das pessoas, dos nossos webinautas, né? É, 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 isso. Tem bastante gente acompanhando, ó. Alexandre, Leandro, Bruno Cabral e tem o Dorival aí, ó. Grande abraço, Dorival. Dorival, Dorival. Dorival, o líder. Dorival, o Fie perguntou se você estava viajando. Eu não sei nem o que responder. Leandro Mendes, grande. L10. Você que está em casa aí, ó, pode mandar sua pergunta aí pro Duda, Liga MT, ó, meu time online. É, já tem aqui umas que chegaram. Manda aí, manda, manda a bala aí. Rubão do meu amigo também e o pessoal do lá, o Ronaldo Ferraz lá, que eu vou amanhã comer uma feijoada lá. Melhor feijoada do Gopo Uva, você entendeu? Aí sim. É, 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 você até conhece lá perto de casa, lá, você entendeu? Bacana. É, Bahia, baiano, você entendeu? O Felipe da Eurosoccer também. Ó, vamos lá. Aqui me perguntaram, é, qual o time com maior quantidade de jogos no MTO? O time com maior quantidade de jogos é o 14. 14 Futsal do amigo Gil. Eles são visitantes, eles fizeram aproximadamente lá 211 jogos e detalhe, sem nenhum W.O. E esse negócio de W.O., como funciona assim? Porque, deixa eu tentar analisar uma coisa, você falou em números, né? Brasil é grande. Você tem ideia de W.O., quantos tem, assim, que já tiveram, assim, ou só em Guarulhos? Como que é que funciona isso aí? Não, é a primeira coisa que é reportada pra gente é quando um time não vai pro jogo, deixa o outro time esperando. Ele tem, quer dizer, ele tem a responsabilidade de comparecer. A lista negra, tem a lista negra? Tem, tem a Blacklist. O que acontece? Blacklist, ixi. Eu tenho o meu time, eu sou suspeito de falar que eu jogo em, acho que eu jogo em uns 5 aí que, do meu time online, né? Pela MTO. Aí sim, ó. Posso falar, é o Blackbeard, Andorinha, Jacaré do Tietê, grande abraço aí. Ó, o Gil do Jacaré do Tietê foi um dos primeiros mandantes. Gil do Jacaré. E abraçou o Projeto também. Acredito. O MTO começando, o Gil falou, não, eu quero. Assim como muitos aqui. Nossa, fala, ó. Se você for falar, você vai falar. Não, não, não. Mas já ainda tem alguns aqui. Daqui a pouco, daqui a pouco. Ó, inclusive, eu acho que assim, a audiência tá tanta que resolveram até dar uns minutos a mais pra nós. Entendeu? E daqui a pouco tem o Rafael aí, ó. Rafael, e tem a surpresa aí, eu não sei qual a surpresa que ele tem aí, né? Daqui a pouco tem o Rafael Moraes aí. Mas então, o WO é algo extremamente complicado porque, como eu disse, né? O time espera a semana toda pra jogar a bola, chega lá, não tem jogo. Então, é algo extremamente desgastante. Mas a gente estabeleceu aí através de regras e punições e, graças a Deus, esse número tem sido baixo. Caiu bastante? Tá caindo? Pouquíssimo. Acontece muito, né? Porque a gente tem cerca de 130 jogos por semana. Então, fiz lá uma estimativa. Temos o MTO, ele já viabilizou 13.265 jogos nesses três anos e meio. Nossa, 13 mil? 13 mil. Pessoal? De 265 jogos pelo MTO. É, jogo pra caramba. E tem o ranking também, né? Tem o ranking. Tem, tem sim. Quem é o primeiro do ranking? Não vamos falar de último porque não tem esse negócio triste. Não, fala. Não, é que é assim. Os três primeiros do ranking. Os times, eles vão marcando jogos pelo site e cada jogo eles vão pontuando e vão somando pra justamente esse ranking. É o que o Blackbird está até entre os oito visitantes, né? Tá, o primeiro. Tá tentando chegar. E o Dragões? O Dragões está mais ou menos aonde, né? Ah, eu não sei. São muitos times. Futebol de campo, vamos lá. Futebol de campo e salão. O primeiro de cada um. No campo, o primeiro no ranking entre os mandantes está o Galo de Ouro. E entre os visitantes, acho que está o Arsenal. Mas depois vira a tabela por aproveitamento. Inclusive, no sábado agora começa a MTO a campo, né? Gostaria que você falasse mais aí sobre sábado no campo do Macedo aí. Convida o pessoal aí já. O Vitex está ao vivo aí, ó. Boa tarde. Nossa audiência bombando aí. Estão todos convidados. Sábado a gente vai iniciar uma Copa MTO. Agora com o campo vai ser a primeira Copa. São 16 excelentes equipes. É praticamente impossível apontar um favorito pra esse título. E estamos aí, ó. Sábado a partir das 13 horas lá no Macedo. Primeiro jogo. E aí tem... Repetindo. Primeiro jogo às 13 horas. Vai ser entre Democrata e Unidos do Olaria. Inclusive, ambos estavam lá na reunião. Equipes de São Paulo, Guarulhos. Então, a maioria das equipes, elas são de Guarulhos. Guarulhos e região, né? Que é onde o MTO é bastante forte. Aqui em Guarulhos e nas beiradinhas aqui na Zona Norte, Zona Leste. E no caso, o campo do Macedo vai ser campo neutro. Exatamente. A gente optou ali pelo Macedo. Inclusive, um grande abraço ali pro senhor Lamartini. Que abriu espaço pro MTO, pra gente, né? O presidente do Macedo. E nós escolhemos o Macedo porque ele oferece toda a estrutura necessária. É seguro. Então, pode ir a família, pode ir o filho. É tranquilo. E os times, eles serão... Bom, terá tudo que é necessário pra um grupo de futebol. Será realizado no sábado e no domingo? Isso. Sempre dois jogos aos sábados e três jogos aos domingos. Ó, tem uma pessoa aqui que está me perguntando aqui... Quer dizer, me perguntando não, lembrando, falando pra você lembrar sobre a novidade que é o app que vocês vão criar. Ah, sim. As novidades, né? Do MTO. A gente tá trabalhando aí em cima, eu e o Rafael, firme e forte do aplicativo. O site, ele já funciona muito bem, mas nada como um aplicativo. Até porque a maior parte dos acessos, elas vêm de celular. Então, por mais que a gente tenha desenvolvido um site que funcione bem no celular, o aplicativo vem aí pra facilitar ainda mais a marcação de jogos e... inclusive com uma súmula online. Quero aproveitar também pra mandar um abraço pra um dos parceiros lá. Pode mandar um abraço à vontade aí. Pode falar dos parceiros, do pessoal que apoia. Faz a lista aí, faz a lista aí. Antes, eu posso perguntar? A maior goleada. A maior goleada? A maior registrada lá no... Então, Fernandinho, isso é muito relativo, porque eu prefiro dar importância ao jogo. Em questão de placar, é legal pra quem ganha, mas pra quem perde. Não, 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 é uma curiosidade, mais ou menos. Eu não vou saber dizer, cara. Eu vi um lá de 34 a 2, se não me engano. Pode ter acontecido, sim. Um dos maiores? É, pode ter sido. Tem uma pessoa aqui que me perguntou aqui, quantas Copas o MTO já fez. Tipo, mas aí vocês tem o futsal. Tem o campo, né? Não foi a primeira, né? É, o campo vai ser a primeira agora. Vai ser a primeira. No futsal, nós já fizemos duas Copas. Inclusive, na primeira edição, o campeão foi o Yama. E na segunda edição, o campeão foi o Águia Negra. Que é isso? Ambos os times são lá da Jacobi. Exatamente, a Jacobi vem forte, sente nas Copas. Ah, o time forte aí, sim. Mas é difícil jogar de domingo, né? Mas são muitos. Tem times aí que buscam incansavelmente a vaga. O Sem Fôlego, o Goli a mais já participou de duas Copas. O 14 também. Inclusive, o Sem Fôlego tem a torcida mais animada da Copa. O 14? Não, o Sem Fôlego. Sem Fôlego. Tem até uma musiquinha deles lá. Como que é? Vamos beber cachaça e ficar doidão. Sem Fôlego. Bom, está me chegando aqui uma informação de pessoas aí. que fizeram parte. Chicão, do Joga 5, Futsal. Ailton, do primeiro gole. Um gole a mais. É, gole a mais. Quem mais? Jairo Saideira. Jairo. Japa do Atletico Nectic. Fala desse pessoal aí. Fala desse pessoal. Cara, esse pessoal, tipo... O MTO hoje eu agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a minha esposa pela paciência que ela tem comigo. Porque está programando, está dando suporte. Não é nada fácil. Mas para o MTO acontecer em Guarulhos, teve o apoio total desses caras aqui. Edmar, Chicão, Ailton, Jairo, Japa do Atletico Continental, Felipe do Macedo, a Pamela aí. O Tadeu do Sem Fôlego, Didi do Porto, Gil do Jacaré, Rafa do Ironia.